Música Novas rodovias brasileiras passam a ser administradas pela iniciativa privada. São as BR 060, 153 e 262 que cortam o Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. A concessão, válida por 30 anos, consiste na prestação do serviço de recuperação, conservação, melhorias e duplicação das rodovias. A empresa vencedora propôs a cobrança de R$ 2,85 pela tarifa de pedágio. O trecho licitado tem 1.176 quilômetros e passa por 47 municípios. O pedágio só será cobrado quando 10% das obras estiverem concluídas. Outras informações em www.transportes.gov.br